Brincar com confiança é tipo um teste, cada um vai com quem se merece E eu não brinco de roleta e faroeste, meus fins de semana sabem que eu já tenho muito estresse Foda-se manter seus inimigos perto, tô certo, te pisar inseto não te desce Isso vem de quem se sufocou com o teto, bom que a volta vive eu não estaria sem suas preces Procurei conforto em outros lares, tô virando o rosto pra minha própria casa Decepção, ouvi milhares, esperei demais de todos os andares, nunca tentei voar sem ter asa Meu passado às vezes puxa e meu futuro bate, convivo com incertezas, desembucha e eu faço arte É um bocadinho de som e tá faltando a pá, vou fazer mais tarde o que é desagradável Eu deixei pra depois e tive fases em que me doei demais pra evitar o embate Nasci pro combate e o combo da minha idade fez nascer maturidade Eu sei faz parte da aprendizagem, só torço pra que eu lide sem ser tarde Brincar com confiança é tipo um teste, cada um vai com quem se merece E eu num brinco de roleta e faroeste, meus fins de semana sabem que eu já tenho muito estresse Foda-se manter seus inimigos perto, tô certo, que pisar inseto não te desce Isso vem de quem se sufocou com o teto, bom que a volta vive eu não estaria sem suas preces Eu sou aquele que nunca se cala, que sempre fala, que nunca falha, que nunca hesita, que sempre acerta Que sempre vence, que nunca se abala, Deus obrigado por vir nas preces Eu sou aquele que sabe o que quer, que nunca se curva, que nunca se esconde Que sempre encara, que sempre enfrenta, que nunca desiste, que nunca se rende No jogo da vida a gente sempre aprende Eu sou aquele que veio da lama, cresceu no meio da cidade, que fez a fama Que nunca se vendeu, nunca se corrompeu, que sempre manteve só uma limpa e correu pelos seus Eu sou aquele que fala a verdade, que não se curva, não se acovarda Nunca se vende, nunca se rende, que sempre se mantém de pé na batalha A vida é louca pra caralha Eu sou aquele que luta pelos seus, que nunca se esqueceu da sua raiz Que sempre se orgulha de onde veio, que nunca se desvia do caminho Cuspindo pratos que comeu é feio, por isso eu cuspo na cara da sociedade No meio das marquises andando pela cidade, me sinto seduzido pela noite Ela acaricia e alimenta a minha vagabundagem Pode me chamar de Ares, o MC mais louco, o MC mais louco Que não teme a polícia, não teme a morte Que não se curva diante a sociedade Tem quem fala mesmo na minha cara, cospe sem vaidade Sinto mais verdade nessa honestidade Sou aquele que sente necessidade de se engrandecer com bons ataques Não busca outra afirmação em relação a Jarax É BH, sente o bate, porra Fraga, Ares, Levitate 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 Obrigado.